Quando a gente começa o texto dizendo o seguinte, olha, mais uma vez a nossa equipe de reportagem foi chamada. Dá até um aperto do peito, viu? Significa que o problema não foi resolvido ainda, ainda. E dessa vez pelos moradores do Jardim Paraná, aqui na capital. Eita, que é o seguinte, além dos buracos, tem a falta de limpeza da avenida principal. Olha aí, a buraqueira, a sujeira, quem passa pela região se depara com isso aí, ó. Isso aí é uma lâmina de cortar pneus de carro. Nayana Bricá, aqui na tela do BG. Daniel, balanço geral nos bairros, percorrendo diversos bairros de Cuiabá e também de Várzea Grande. Hoje a reclamação vem aqui do bairro Jardim Paraná. Essa aqui é a avenida Jurumirim. Ela começa lá no entroncamento com a avenida Miguel Sutil e segue até a estrada da Ponte de Ferro. Nesse trecho aqui, muitos buracos pela avenida. A gente está bem no início aqui do bairro Jardim Paraná. Essa é a rua principal do bairro Jardim Paraná e os buracos logo na entrada do bairro. Sem falar da falta de limpeza. Como vocês podem ver aqui no canteiro central, o mato está tomando conta. O Anderson chamou a nossa equipe aqui novamente. Em dezembro do ano passado nós viemos aqui, Luciana esteve aqui no bairro. Hoje estou aqui novamente. Só o que mudou foi o mato que cresceu e o buraco também aumentou o Anderson. Verdade. Continua da mesma forma. A gente tem feito sempre provocação, pedindo para a Liporba dar uma atenção para o bairro. E aqui é a avenida principal, uma obra até bonita. Ficou muito bonita essa obra, porém está sem manutenção nenhuma. Tem cobrado a prefeitura, pedido lá para o secretário mandar aqui uma equipe para fazer a limpeza do bairro, pintar os canteiros e também a recapagem dos buracos. Tem demais. O bairro inteiro está cheio de buracos. Isso aqui é a avenida principal de ligação do bairro. Juru Mirim, como você falou, é uma avenida que faz ligação ao Alto da Serra, Três Barra, Primeiro de Março, Doutor Fábio, Jardim Paraná, que é aqui onde a gente reside. Alguns moradores falaram também que acontecem muitos acidentes de trânsito aqui nesse trecho. Sim, sim. É um trânsito com bastante fluxo de veículo. E ainda os buracos para ajudar e acaba acontecendo realmente acidente a todo momento aqui. Imprudência também de motoqueiros, carro com velocidade também no bairro. E aí é uma questão que se tiver os buracos recapados, pode ajudar bem mais para o bairro também. Aqui nesse trecho é a rua que o pessoal pega para entrar no bairro. Já tem um buraco logo aqui na entrada. Um buraco enorme e vem só aumentando e o asfalto sendo danificado. Agora com o período chuvoso, a água fica empossada aqui também? Com frequência, com frequência mesmo. E quando chove, o bairro não tem um dreno bem feito, aí a água fica empossada totalmente na via. E na hora de sair do bairro, a mesma coisa. Ali do outro lado, mais um enorme buraco. E ao longo da rua também muita sujeira. Isso, isso. Muita sujeira. Queria reforçar mais uma vez o pedido. Pedir para a equipe da Lipurbo mandar um pessoal aqui para fazer essa manutenção. Está muito sujo mesmo. Muito, muito sujo. Eu sei que também requer um pouco da consciência dos moradores. Mas infelizmente, a prefeitura tem que fazer o papel dela também, que é a manutenção das vias. Reverter para vocês o dinheiro que é pago em IPTU. Com certeza, com certeza. Aqui todos os bairros, as casas, na verdade, os moradores pagam em IPTU. A gente só está pedindo uma contrapartida da devolução da prefeitura com prestação de serviço. Está aí, então. A reivindicação dos moradores aqui do bairro Jardim Paraná. Um bairro que fica bem próximo à Avenida Jurumirim. Uma avenida bastante movimentada. Esse trecho aqui também não é duplicado. A gente seguindo reto, saímos na estrada da Ponte de Ferro. Indo para o outro sentido, saímos na Avenida Miguel Suti. Uma das mais importantes avenidas de Cuiabá. As imagens são do Agnaldo Gomes. Nayana Bricá para o Balanço Geral. Bateu aqui, cortou o pneu. Se for de bis, então, bateu, caiu. Ah, ali, ainda mais com aquele buraco que está em linha reta, faz passar uma lâmina aqui. Olha isso aqui, gente. Essa imagem aqui. Essa imagem que você percebe na espessura do asfalto, sem manutenção. Infelizmente, o problema ali, o buraco, com o passar do tempo. A Secretaria Municipal de Obras Públicas respondeu o quê? Para o nosso povo. Não é para o PG, não. É para o nosso povo. Que uma equipe será enviada para verificar a situação da Avenida Hélio Barbosa e tomar providências cabíveis. Já sobre a limpeza do bairro Jardim Paraná, a Limpurbe disse o quê? Ah, disse que a solicitação da demanda foi encaminhada para o setor de fiscalização da pasta. Uma equipe será enviada ao local até a semana que vem e o serviço de limpeza será realizado na região. A pasta ainda reforça o devido período de chuvas, por conta da chuvarada e as operações estão sofrendo atrasos. É compreensível. Essa pasta ainda é coordenada pelo Júnior Leite? Ainda é o Júnior, né? É, naquela briga com o Estopa, o Júnior não é o Júnior ainda. É o Júnior que está sumido, né? Júnior Leite, você está sumido, Júnior? Hã? Pois bem, aqui está. A nota do Júnior Leite, uma nota, diz que eles vão até o local para resolver. A nota da secretaria diz que eles vão lá verificar. Então, ao fazer o seguinte, assessoria aí da obras públicas, o vídeo já está aí na mão. O relato também vai estar disponível no Facebook. Só fazer um recorte que vocês já vão saber do que se trata o problema. Aí é só levar a solução, né? É só levar o rolo compressor, é só levar um equipamento para extrair essa água, secar e ver o que é possível fazer com a tal tecnologia iraquiana que vocês iam usar para tapar buraco, mesmo estando com poça d'água aqui em Cuiabá. Não é para verificar. Não, verificou aqui, no ar. Vocês já estão vendo no ar como é que está a situação. É só ir lá e resolver, não é? Ai, ai. Deixa eu ver as imagens do Newton de Oliveira.